Música Vamos embora gente, é a escola do padre, vai pensando que a gente sorrede, vamos juntos Vamos embora, essa parede foi o homem também Vamos com Deus, vamos com Deus pessoal Vai começar, se liga aqui ó Vem ao empacar nessa viagem, meu filho em fim Oi Moçou, moçou Moçou de violino, sim A arte 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 A CIDADE NO BRASIL